Fala meus queridos e queridonas, tô aqui no Atos 13, tá bem no finalzinho, tô com a build que eu suavei de Minion, tô gostando bastante, é um pouco complexa, eu achei pra mim né, mas assim, mara que a gente não consiga. Foi difícil porque o seu IP é leve baixo, 65, ela tem uma ascendência que é bastante importante e acabou que eu fiquei assim, penando, porque não tem clean speed, os Minion, e aí você fica ali tentando uma coisa que não tem, que não consegue, e aí você fica assim, de mal com a vida né. Mas eu fui indo, fui indo, fui indo, fui passando, fui gostando, ali no Atos 12 eu já consegui um pouquinho da build completa, não tá completa porque tem muitos skills que é dependente de cuidado, pra eles recarregarem mais rápido, aí eles ficam infinitos praticamente, eu não tenho que ficar sumonando quase toda hora, e aí fica bem mais prático né, aqui mesmo ó, pra sumonar o outro, tem toda uma regrinha aqui, você tem que ficar prestando atenção, mas a build é super forte, eu não tive dificuldade de nenhum boss, tudo foi hit kill, inclusive eu não consegui ver as mecânicas dos bosses, talvez na outra dificuldade eu consiga ver, mas nessa eu não consegui, não consegui ver, porque realmente chega lá o bicho, o cavaleiro dá um hit e morre tudo, tudo num hit só, e aí eu não consigo ver nada, no máximo dois hits. Infelizmente, infelizmente, ou felizmente né. Sobre o Atos 13, eu gostei mais do que o 11, 12, qualquer um outro Atos, achei super legal, super tranquilo e didático, gente, eu gosto do bagulho que aperta um botão só e vai embora, não fica muita falação não. Agora esses últimos aqui que dão a falação, mas, nos primeiros cidades ali, é só você clicar uma vez assim ó, fica carregando, é maravilhoso. Quem fez esse Atos estava com preguiça e eu adoro isso. Agora, eu não gostei que ele fica mudando assim, sabe, me lembrou um pouco o Lost Ark, mas ele vem para esses portais paralelos aqui nesses últimos três cidades e toda hora você pula assim por um portal paralelo. Então, eu não gostei muito não, mas é o que tem para hoje. Então, foda-se a minha opinião, é o que tem e não vai mudar pelo jeito né. Só partiu. Aqui, tá, 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 tá. Acaba logo, ah, tu, please. A Bidia é super fácil, só que ela é dependente dessa ascendência aqui, olha. Quando você chega no level 70, você consegue habilitar essa ascendência que chama muda, muda tudo. E essa ascendência consegue pegar esse cavaleiro único, que ganha benefício de fusão. Por isso que eu invoco um prole e ele acaba se tornando aquele cavaleiro grandão. E é onde eu ganho o Clear Speed, porque o dano consegue com outro cavaleiro. Mas esse grandão tem Clear Speed, então fica mais rápido. É, já, é, tá muito calor aqui, tô bebendo uma água. Porque tem que se hidratar, viu galera, se hidratem, porque tá pesado. E daí quando você chega ali no mais ou menos 75, 75, 74, você consegue pegar mais um cavaleiro. Que muda, muda, muda tudo né, você tendo dois cavaleiros aqui pra te ajudar. Eu gosto mais desse cavaleiro aqui, porque ele é o que dá o Clear Speed. Mas o outro é tanto forte quanto esse. Os dois juntos é insanamente insano. Tem todo um molejo ali pra poder invocar os dois, mas no final você acaba invocando e é só sucesso. Mas aqui, estamos perto do fim. Fale com a Kana, Kana Kayana, bora Kana Kayana, me leva pro fim. Então vejo a hora de fazer mapa, ser forte, ser alguém. São 6 horas da tarde, eu pretendo fazer uma raid hoje. Se me aceitarem, por favor, se estiverem assistindo aí, me aceitem na raid, level 80, viu, pelo menos. Porque, nego, se não for level 100, já viu né, não aceita. Aqui tem todo um molejo, mas provavelmente eu vou conseguir, como é que fala? Matar com facilidade aqui, mesmo tendo um golem só. Vamos tentar fazer o que ele não mude, que sabe. A gente tem que ver uma mecânica também, né? Passar os dois goles. Vimos uma mecânica, uma mulher. Vamos ver. Ah, mulher, misera. E aí? Ó, mas tá mais poderosa. Então, tá vendo? É isso que eu falo, que não tem graça, tá entende? Não tem graça. Não precisa ser que vem a mecânica do bagulho, ó. Muito forte, galera, tô muito forte. Não tem jeito. Tô extremamente forte, tá foda. Acabou aí. Cheguei aqui, não vi a mulher nem gritar direito. E... Já sumonei. E ó que meus goles, um tá em forma normal, coitado, ó. E o outro tá em forma do cavaleiro possuído. Que é o que dá mais vá. Mas acabou. Acabou. É isso. Entendeu? Talvez eu consiga mais umas mecânicas no mato futuramente, né? Por agora, não tem muito, não. Não tem muito o que fazer, não. Vou mostrar pra vocês aqui a build, ó. Eu fiz bastante sínteses. É... A build precisa pelo menos de três sínteses. Que são essas duas geminhas aqui que eu dei prioridade. A outra é amplificação de dano corpo a corpo. É... O cavaleiro também é uma síntese azul. Eu fui fazendo. Na quarta veio ele. E antes dele vem a Tenaz, que também precisa pra build. O resto você compra tudo no NPC. É... Por enquanto eu tô usando só o cavaleiro e os dois prole. Essa skill e essa daqui pra bufar os... Os cavaleiros. E só. Essa aqui ainda não estou usando. Apesar de ter colocado aqui, não estou usando. Nem a Tenaz. É muito dedo, galera. Mas tudo bem. É... Quando você faz o Atos 12, você ganha uma caixinha. É... É... Eu não lembrava. Eu... Ou já ganhava e eu que não lembrava. Mas... Você ganha de síntese azul. Então... É... Não peguei a amplificação ainda, que eu tô fazendo algumas sínteses. E aí eu não peguei a amplificação do corpo a corpo. Porque se vim... Se vier a do corpo a corpo, eu pego a do... Do... Do castor mistake, né? Então, assim... Eu ainda não fiz. Mas... É... Se vocês não sabem, vocês vão ganhar uma caixinha de síntese de skill e de elo. O que facilita um pouco. E... A Tempest foi fácil, né? Porque é três sínteses só. Eu usufrui aqui do passe. Não foi comprado. Foi passe free mesmo. Eu achei um free muito bom. Porque deu várias coisinhas aqui. Em três dias eu consegui pegar todo ele aqui. Achei bem, bem fácil mesmo. É... E deu bastante coisas pra poder fazer a síntese com muita, muita, muita facilidade. E é isso. A maior dificuldade de síntese, por incrível que pareça, foi esse prole aqui. É... Foi terrível fazer ele. Eu fiz 70 síntese branca pra fazer ele. Eu peguei minha alquimia do nove até o dezenó... O dezoito. Só fazendo alquimia de skill. Vai vendo. O bagulho foi louco. Pra pegar esse aqui. Eu não tive tanta sorte. É a skill que a gente sabe que a gente vê toda hora. Mas é isso, galera. É... Tô gostando bastante da build. Tem muito dano. O clear no comecinho ali no leve 65 foi terrível. Terrível, terrível, terrível clear. Mas ao longo foi melhorando, né? Porque veio os cavaleiros mais fortes depois ali. Que chegou na ascendência do... Do muda. Que é 70 points. É... Começou a mudar. Quando ele fica dessa forma assim, ele é muito roubado. Tá vendo? Ele... O clear dele é... É mil e uma vez melhor. Então, é... Ficou muito legal. Oxe. Era pra mim tá... Em outros lugares, né? Já quer fazer o ato de novo. Então, assim... Foi... Foi bem legal. É... Ter eles para fazer o... Ter eles em outra forma, né? Que ficou bem mais fácil. Ah... Enfim. Terminei. Terminei. Obrigado. Vamos para essa luta. Fazer mapa, galera. Bom, é isso. É... Detalentamente. Eu vou postar a BGRI quando tiver level 100. Mostrando dos minhos. Mas o meu leveling foi esse. Acabou. Adorei o Atos 13. Muito obrigada no December. Por me proporcionar esse momento muito divertido de jogar. Tira aquele Atos 11. Pelo amor de Deus. Que ninguém aguenta aquele Atos 11. Parece 50 Atos nele. Tirando isso, tá maravilhoso, viu? Tô adorando. Vem jogar quem não conhece o jogo. Ele mudou muito de lá pra cá. Tem muita coisa gratuita. Tem muito... Aquele fast play. Ainda existe, mas é tão minúsculoso. Free to play, tá? Ganhando mais do que o fast play. Entendeu? Vem quem não conhece. Vem jogar. Quem conheceu. Não tem aquele ping alto. Vem se divertir aqui, sabe? Porque tá um jogo incrível. Cheio de coisas. Cheio de raid. Cheio de mecânica nova. Cheio de sistema novo. Bastante build. Tá bem legal, galera. Convido vocês aí a jogar. Valeu. Um forte abraço. E aguarde as próximas atualizações.